Boa noite a todos, boa noite Carlos Tourinho, uma conquista aqui para Cachoeiro de Itapemirim para o sul do estado, doutor Aldo Calado que é ortopedista e traumatologista é o único aqui do sul do estado integrado à sociedade brasileira de coluna, doutor parabéns pela sua nomeação aí, como é que o senhor chegou até essa colocação na sociedade? Bom, esse é um título que eu consegui agora em novembro mediante uma avaliação, uma prova teórica e oral, né? Sobre casos clínicos e onde vem aí me colocar no cargo de titular da sociedade coluna, né? Após eu já ter feito a residência de ortopedia, eu optei por fazer essa subespecialização em coluna vertebral, mediante a escassez de profissionais nessa área aqui na nossa região. Bom, para a população em geral se traduz aí em profissional, em tratamento, em alternativas mais modernas chegando mais rápido a população, seria isso? É, hoje em dia a gente disponibiliza já de técnicas minimamente invasivas, assim como é feito em outras articulações como o joelho, né? O ombro, o quadril, como era feito com artroscopia nessas articulações, a gente também consegue fazer por meios minimamente invasivos com cortes menores que um centímetro ou uma intervenção caso necessário na coluna. Muito bem, vamos falar um pouco da ortopedia e traumatologia hoje, né? Qual o maior problema que acomete a população? Hoje em dia, sem dúvida, os acidentes motociclistas, eles ocupam mais de 90% dos nossos atendimentos em emergências e urgências, né? Visto que a população não se conscientiza de que a moto hoje em dia é uma doença, né? E essa doença chama trauma e chega pra gente todo dia inúmeros casos de motociclistas onde eles estão sendo vítimas desses acidentes diariamente. Quer dizer, cada vez está mais grave esses acidentes, então a gravidade desse, do que chega pro senhor está cada vez pior. Cada vez pior, né? Índices altos aí de 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 lesões graves, né? Até chegar a amputações porque alta velocidade não combina realmente com com o motociclista dentro da cidade. Bom, doutor, vamos falar um pouco da dor na coluna, né? Tem prevenção que também muita gente sofre anos e anos com dor na coluna, não tem idade, não tem sexo, tem prevenção? Sem dúvida, a prevenção para as dores na coluna é estar com atividade física diária, regular, né? Uma musculatura que sustenta, que estabiliza a coluna bem alongada, bem fortalecida, é o que vai proporcionar a longo prazo uma coluna saudável, uma coluna sem dor. Muito bem. Doutor Aldo Calado, parabéns por sua indicação, né? Agora titular da Sociedade Brasileira de Coluna, que traga muitas novidades para a população do sul do estado. Contribua aí para os outros profissionais também. Sem dúvida, obrigado. Ok, sucesso. Bom, Torinho, voltamos à vitória com você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.